E mais, coração e bem mais, as minhas carências são desesperadas Ei, mulher, o conto que fiz peste e brilhada A tua boca não ouço palavras Fica chorando o esforço do rosto Meu Senhor, eu sou uma mulher abençoada Ele não tem mim, eu era tanto angustiada Então entendi Fale em paz, que o Deus de Israel não está entendendo essa tua dor Fale em paz, que o Deus de Israel não tem da resposta Há vezes o teu amor cai em paz Mesmo em germino, o Senhor escuta o teu coração O Deus de Israel te abençoe, mulher E conceda hoje a tua perdição E quando Deus responde O milagre acontece Ele lhe dá uma ordem E tudo lhe obedece Aquela que era estéril Começa a gerar E a viu chorando Aleluia A Deus é uma conta Quando Deus entra em cima O arco é quebrado E quem foi humilhado Ele vai exaltar Deus é a minha ação Porque é poderoso O Deus de Israel Chore mais, busque mais E perceba mais O tempo está entrando em ação Ouro e mais, rejuí mais Se quebrante mais O céu está entrando em ação Nossa paz, lute mais Se perdão e mais O céu está entrando em ação E vai gerar Vai crescer Vai viver Pela fé já tem É seu milagre Sua irmã É alguém criticando E você orando É alguém provocando E você orando É alguém desprezando E você orando É alguém te acupando E você orando É Deus te defendendo E você cantando Deus te justificando E você adorando Deus te abençoando Você agradecendo Para despedir a esperar Por esse teu cimento Chore, busque E perceba mais O tempo está entrando em ação Corre hoje, rejuí mais Se quer cantar mais, igreja Busca mais, igreja Peça mais Se derrume mais O tempo está entrando em ação Vai gerar Vai crescer Vai viver Pela fé já tem É seu milagre Sua irmã É alguém criticando E você orando É alguém provocando E você orando É alguém E você orando É alguém te acupando E você orando É Deus te defendendo E você cantando Deus te justificando E você adorando Está se agradecendo Para despedir a esperar Por esse cimento Chore, busque E perceba mais O céu está entrando em ação Corre, corre, se quebrante Mas o céu está entrando em ação Essa lute se derrame Mas o céu está entrando em ação Vai gerar Vai gerar Vai crescer Vai viver Pela fé já tem É seu milagre Se faz mal O pai gerar Vai crescer Vai viver Pela fé já tem É seu milagre Se faz mal O céu está entrando em ação As palmas também Louvam o Senhor Glória a Deus Aleluia